Por favor, boa noite. Oi, Olava, daqui a fim. O que é isso? Você está machucando, Olava. Por que você está... Você me convidou. Agora está todo estúpido comigo? Qual é? Por que você me trouxe aqui para cima? Por que? Você é louca? Você está tirando o saco da minha cara? Por que? Eu não posso ser visto aqui com você. Você ainda foi falar com o tio antenor? Eu sei lá, que raio de tio antenor é esse? Não sei o que você está falando. O que é isso? O que é isso? Eu não consigo respirar direito. Calma essa louca, senão eu vou matar você de verdade. Vamos sair daqui. Com calma, devagar, em silêncio. Vamos pela escada, pino, ver o barulho do elevador. É aqui, devagar. Em silêncio. Com o que tem silêncio? Olavo, o que você está fazendo aqui? Você não vai atender, rapaz? É a Viviane, minha namorada. Eu falo com ela depois. Fala de uma vez, que besteira é essa? Tem esse negócio aí. Com licença, tio. Oi, querida. Onde é que você está? Está aqui? Aqui onde? Aqui, na festa? Eu estou aqui também, senhor. Estou aqui em cima. Não, não, não sobe não. Não sobe não, Viviane. Estou descendo já, tá? Tá bom. Tá bom, tá bom. Eu acho que alguma parte da minha pergunta você não entendeu. O que é que você veio fazer aqui, Olavo? Eu estava lá embaixo na festa e aí eu subi. Não, o que você subiu eu estou vendo. Você subiu. Estou vendo você. Por que você não ficou lá naquela festa insuportável com a sua namoradinha insuportável que acabou de telefonar e veio fazer aqui, aqui. É isso que eu quero saber? É isso, Gil. É porque a festa estava insuportável. Só veio mesmo por obrigação, né? Estava chato. Eu fiquei lá, acho, pegando a Viviane horas. Eu não chegava nunca e eu resolvi subir para adiantar uns e-mails, umas ligações para o exterior. Sério, sério. Tá bem. Vim para cá para falar com o Sidney, porque agora lá é de manhã. Quem é? Quem é? O que é? Comisário. Oh, reunião de família. Cheguei na hora. O Xavier me deu o recado para que você nunca mais me procurasse. O Xavier me disse que você tinha subido. Eu queria conversar. Achei que o momento era discreto. Se você quiser, eu posso voltar no horário provincial. Eu queria que você não voltasse nunca mais. Então, no caso, vamos lá. Vamos resolver essa história lá, vai? Eu vou deixar vocês a sós. Vamos, ameaçada. Vamos. Boa noite, tio. Boa noite, Olavo. Ei, maluca. Ei, entra. O Olavo não me disse que você vinha? Ai, Mariola, deu uma confusão com os convites? Eu não entendi nada. Eu estou completamente tonta até agora. Claro que eu posso até imaginar. Mas eu não sabia que vocês tinham reatado o namoro. Você conhece o jeitinho dele. Ele não dá o abraço a torcer, mas me adora. É, claro que ele te adora. Quem é que não adoraria uma moça tão encantadora como você? Você é a nora que toda mãe pediu a Deus. Vamos experimentar as delícias. Não dá o abraço. Não dá o abraço. Você está me machucando. Cala a boca, vagabunda. Cala essa boca. Ô, meu Deus. Chupa. Você quer me ferrar, né? Quem mandou você aparecer lá atrás de mim? Alguma vez eu te dei essa intimidade, ô? Só maluca. Você passou a mão no convite e foi pra festa... Você me convidou. O que é isso? Deixou o convite pra mim na sua portaria em vez do dinheiro do programa? Olha aqui. Não sou maluca. Não sou ladrona. Não roubei convite. Vídeo penetra, não. Você me deu a porcaria do convite. Tinha seu envelope. Tinha seu nome no envelope. O que que é? O cara vai me tratar assim? Você não entendeu, né? Minha filha, o porteiro trocou os envelopes. O convite era pra minha namorada, Viviane. Que recebeu envelope cheio de dinheiro. Dinheiro que eu deixei pra pagar você na portaria. Na maldita hora que eu... Você achou que... Você achou que eu tinha convidado você? Será que nem pra pegar um dinheiro você serve? Uma vadia metida é difícil, hein? Então é isso. Eu não circo pra te acompanhar. Só pra ir pra cama. Mas é óbvio. Você é uma cachorra, minha filha. É óbvio. Você tá vendo a roupa que você tá usando? Olha o vestido que você tá usando. Você acha que eu vou aparecer numa festa com... Eu não sei nem por que que eu tô te dando explicação. Vai embora daqui, vai. A culpa é minha, porque fico me metendo com piranha maluca. A culpa é minha. Bora. Ei! Não se trata uma pessoa assim não, viu? Eu sou gente. Gente! Amém.